É o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão E elas tão na balada, bebendo a porra toda, tá embrasada pra caralho, tirando a roupa Ela, ela é demais, trai ela e sua colega, mas tá de barro lá faz É Tcheka, Tcheka com Tcheka 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 No quarto só dá as duas, hoje só dá ela É Tcheka, Tcheka, Tcheka No baile da fazendinha, é só putaria, os trafica faz acordo em troca pelo lancinha Toca minha bucetinha Assim, assim, assim ó Toca minha bucetinha Joga, 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 joga E elas tão na balada, bebendo a porra toda Tá embrasada pra caralho, tirando a roupa Ela, ela é demais, trai ela e sua colega Mas tá de barro lá faz É Tcheka, Tcheka com Tcheka É Tcheka, Tcheka com Tcheka No quarto só dá as duas, hoje só dá ela É Tcheka, Tcheka No baile da fazendinha, é só putaria Os trafica faz acordo em troca pelo lancinha Toca minha bucetinha Assim, 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 ó Toca minha bucetinha 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 Legenda Adriana Zanotto